Confira as promoções do Supermercado Querencia para este sábado e domingo. Melancia inteira e banana caturra, R$ 0,98 o quilo. Uva Niágara, R$ 2,97 o quilo. Sorvete maior capote com 2 litros, R$ 16,95. Coxe sobrecoxa de frango congelada, R$ 4,95. Agulha e paleta bovina com osso, R$ 8,98. Refri Coca-Cola 2 litros, R$ 4,98. Cerveja Skin Latão, 473 ml, R$ 2,39. Café Solúvel Pelé Lata com 200 gramas, R$ 6,98. Essas e outras promoções você também encontra no Facebook do Querencia.